Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho da minha rotina diária, né? Hoje eu vou estar fazendo uma mini faxina aqui, principalmente aqui na minha cozinha que está precisando muito. Olha lá o dia que está de louça para me lavar. Eu vou estar lavando essa louça, já coloquei a máquina para bater, não sei se dá para vocês escutarem um barulhinho. E aqui, pessoal, ainda tem, olha aí, essa flor aqui, que já secou, como vocês viram no vídeo anterior, né? Que eu ganhei ela de aniversário. Olha aí, ela já secou, vou jogar ela, né? Eu tenho que tirar essa daqui, a mesa do café que ainda está aqui, que eu tomei café da manhã. Esquique, essas coisas, suco, bolacha. Aí eu tomei o café, agora eu já vou arrumar as coisas, né? Pessoal, que tem bastante coisa para nós arrumar. Eu vou estar arrumando agora. Vou ter que dar uma lavadinha no meu micro-ondas que está ali. E ontem eu tive que fazer, terminar minha janta no micro-ondas porque meu gás acabou. Então eu tenho que ligar lá, pedir gás. Eu vou estar fazendo uma... Já coloquei a minha geladeira aqui para descongelar, tirei todas as coisas, esperei acabar bem as coisas aqui e eu vou estar limpando essa geladeira também. É isso aí, pessoal. Eu vou colocar para vocês me acompanhar. Olha aí meu armário, eu tenho que dar uma geral nesse meu armário, pessoal. Ele é grande ali. Então, eu tomei bastante espaço e eu vou dar uma organizada junto com vocês. Pessoal, já terminei de lavar a louça. Olha ali como que está tudo bem limpinho. Já lavei a pia, lavei a vasilhinha de colocar os produtinhos de limpeza. E lá no fundo, não sei se vai dar para usar, já estendi a roupa no varal. Já varrei tudo ao redor da minha casa. Aqui está tudo limpo. Graças a Deus. As louças já estão ali escorrendo. Agora, pessoal, eu vou chupar uma laranja. Porque já vai ser dia 10 e meia. Aí, vou chupar essa laranja e vou estar hidratando o meu cabelo. Essa semana eu não hidratei ainda, então eu vou estar hidratando hoje. Então, eu vou pegar uma laranja e vou chupar agora. E é isso aí. Vou chupar uma laranja, né, pessoal? Eu gosto muito de chupar laranja com sal. E vocês? Como que vocês gostam de chupar essas laranjas? Deixem aí no comentário para eu saber como que vocês gostam. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, eu sei que vocês vão falar para mim que isso faz mal, mas eu gosto de comer assim. Aí, eu cortei assim a laranja e coloquei limão e sal. É dessa maneira. Deixa eu virar a câmera aqui, que eu gosto de comer. Aí, cada um come da sua forma. Eu sei que faz mal, não faz bem, mas... Né? Todo mundo tem seus deslizes e eu também tenho. Então, vamos lá comer. Muito saboroso. Eu, particularmente, eu amo, né? Tudo que é amargo, tudo que eu adoro. Agora, eu vou hidratar o meu cabelo, como eu já falei para vocês. E vou lavar a minha geladeira, que eu já deixei descongelando, conforme eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Pessoal, antes de me esquecer, né? Eu vou mostrar para vocês, né? No vídeo anterior, vocês viram a surpresa que minha esposa preparou para mim. E, à noite, eu gravei um vídeo. E, por meu azar, o vídeo não salvou. Então, não teve como mostrar, mas o lugar é maravilhoso, que ele me levou muito lindo mesmo. Comemos lá pizza na pedra. Eu queria mostrar para vocês muito, né? Mas eu vou estar botando lá outras vezes e vou estar fazendo um bloco para vocês, tá bom? E aqui é a nossa aliança, que nós trocamos de aliança. Olha aí, foca nessa aliança. É essa aliança que meu esposo me presenteou, né? No dia do meu aniversário. Não repara aqui que está sujinho de laranja, mas olha aí a grossura da minha aliança. Maravilhoso, né, pessoal? Pessoal, vou descansar um pouquinho agora para eu poder estar fazendo o almoço, né, pessoal? Que, na verdade, já é a janta, que nem é o almoço, mas já é a janta. Porque eu já faço almoço e janta, tá? Para facilitar até mesmo a minha vida, pessoal. Porque, senão, fica muita coisa e vamos lá cuidar da vida. Pessoal, agora já são uma hora da tarde e resolvi comer essa bolacha daqui, que eu amo bastante. Da Nestre Negresco. Vou comer umas, né? Não vou comer muito, porque estou tentando fazer reeducação alimentar. Para quem já sabe, eu nunca saio dessa reeducação alimentar. Eu pretendo perder peso, mas quando me dá vontade de comer alguma coisa assim, eu não passo vontade. Eu como, sabe? Bom, pessoal, meu cabelo já está hidratando, como vocês podem ver aqui. Essa hidratação que eu fiz aqui, ela é de babosa com aquela máscara, aquele kit que eu tinha mostrado para vocês em vlogs anteriores. Eu estou usando aquela máscara branca agora, né? E aí eu vou estar lavando já, porque já deu tempo, né? Está super macio já, estou sentindo aqui. Só ficou pronto o nosso almoço, com o meu esposo preparar essa lasanha de carne moída. E agora a gente vai estar almoçando aí em casa dele. Vou preparar essa salada também de rúcula com tomate e a gente vai almoçar agora. Agora. Obrigado.